A Unicef oferece quatro frigoríficos para a conservação de vacina de Pfizer. O diretor executivo do Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamento de Saúde em Exercício revelou que quatro frigoríficos foram oferecidos pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância com o intuito de conservar a vacina de Pfizer. Estes têm temperatura entre 30 a 80 graus Celsius. O SAMIS vai mobilizar dentro de um mês os municípios até determino de data de validade. A vacina de Pfizer será inoculada aos jovens com idades compreendidas entre 12 a 17 anos. E nestas horas, Cidade do Hotel, Artotelli.